mandando de assunto aqui, mandaram uma pergunta em Indemburgo, você acha que o Renato Três Oitão tem um QI elevado? Se sim, por quê? Sim, inclusive eu vou aproveitar o gancho, se você me permitiu, eu queria fazer uma defesa do Três Oitão, que eu vi que você fez a análise do Três Oitão, se você me permitiu, eu queria comentar alguns pontos. Eu acho que a análise é muito profunda e muito impessoal e muito focada na lógica, a gente não acha que seja ofensiva para nenhuma das pessoas que você analisa, mas tem um detalhe que eu gostaria de comentar. Tá. Tem uma parte da entrevista com o Igor, no Sol, que o Igor faz um comentário, são dois pontos, tem vários pontos, mas tem dois que eu achei mais importantes, assim. Um deles, o Igor fala assim, assim como o cristianismo foi propagar a sua religião e cristianizar e evangelizar outros povos, não poderiam os japoneses aplicar o xintoísmo e convencer os cristãos a se converter ao xintoísmo, não seria equivalente mais ou menos? E aí o Renato respondeu, o Hiroíto perdeu a guerra, portanto o Hiroíto não era uma divindade. E aí o Flow comentou, mas o que a sua resposta tem a ver com o que eu falei? E na verdade tem a ver, embora não pareça, mas tem a ver. Só que aí tem uma questão, muitos matemáticos, muitos grandes matemáticos, o Laplace, o Perleman, o Deligne, o Smeil, muito grandes matemáticos, eles têm o hábito, quando eles vão fazer uma demonstração, você tem uma série de proposições, A, tal que A implica B, B implica C, C implica D, D implica E, eles não colocam tudo isso, eles colocam A implica F, e você se vira para entender toda a parte que levou de A até F. E o Treventão, muitas vezes, ele pensa muito rápido, ele passa a informação de uma maneira que às vezes as pessoas não percebem o que está ali. E o Flow falou que não tinha nada a ver, só que na verdade, vou tentar fazer uma analogia para explicar o que aconteceu nesse caso. Minha interpretação, talvez não seja o que ele pensou de fato, mas o que eu imagino que ele pensou. Vamos considerar no caso terra esférica e terra plana, uma terra, um grupo de pessoas defende a tese de que a terra é aproximadamente esférica, ou um dióide, elipsoide, triaxial. E um outro grupo de pessoas defende que a terra é plana. Se esse grupo de pessoas que defende que a terra é esférica tenta convencer o outro de que o ponto de vista deles é verdadeiro, não é a mesma coisa que esse grupo tentar convencer aquele de que o ponto de vista dele é verdadeiro. Porque esse tem uma visão mais próxima da verdade e ele vai estar, na verdade, ajudando aquelas pessoas a terem uma visão mais representativa da realidade, mais correta. Enquanto esse grupo estaria, na verdade, degradando a visão daquelas pessoas, elevando para uma visão mais distante da realidade, mais incorreta. Do ponto de vista de um cristão, um cristão fervoroso, como o caso do Amoedo, o cristianismo é a religião verdadeira. E o xintuísmo e as outras religiões não professam a verdade. Então, do ponto de vista dele, o cristianismo ser levado aos xintuístas e converter os xintuístas ao cristianismo não é a mesma coisa que o xintuísmo tentar converter os cristãos ao xintuísmo. E aí ele pensou, aí ele pensou, provavelmente, eu vou responder isso. Se eu responder isso, o Flo vai me perguntar, por que você acha que o cristianismo é melhor que o xintuísmo? Por que você acha que o cristianismo é verdadeiro e o xintuísmo não é verdadeiro? E aí ele já pulou direto para a resposta de uma pergunta que o Flo nem chegou a fazer, de uma parte que ele pensou, mas que ele não chegou a verbalizar, e ele foi para a resposta. Porque o Iruíto perdeu a guerra. O Iruíto perdeu a guerra, então ele não é uma divindade. Quer dizer, a teoria de que o Iruíto é um deus não se aplica. E aí, quer dizer, na verdade, não houve essa... Tem uma conexão, de fato. Não posso afirmar que ele... Não sei o que está na cabeça dele. Mas eu enxergo essa conexão no que ele falou, que está, de fato, conectado com o que o Flo falou. Só que ele se antecipou a uma pergunta que não foi feita. Ele não verbalizou uma parte da resposta. Ele se antecipou a uma pergunta que o Flo não chegou a fazer, mas que era uma pergunta natural. considerando todo o contexto em que o Igor, ele estava adotando uma postura cética, que ele fazia alguns funcionamentos. Seria uma pergunta provável naquela situação. Então ele se antecipou a uma provável pergunta e já deu uma resposta direto de uma pergunta que nem chegou a ser feita. Aí, para quem está assistindo aquilo, fica meio que uma bagunça, porque parece que não tem conexão. Mas, na verdade, se você faz essas etapas que não foram verbalizadas, mas que provavelmente foram pensadas, fica claro que é razoável. Eu não estou dizendo que o Shintoísmo cheira pior ou melhor, estou só dizendo a parte lógica dessa conexão que provavelmente havia entre essas... E teve um outro ponto que você comentou que o pensamento do Amoedo é dicotômico. Eu acho que, na verdade, ele pensa de forma, ele pensa em camada, ele verbaliza a exposição do pensamento dele em camadas. Ele expõe uma primeira camada que pode, muitas vezes, parecer ou até mesmo ser dicotômica, mas não porque ele pense de forma dicotômica. Eu acho que nem seria possível que ele tivesse alcançado o nível que ele alcançou em relações acadêmicas, intelectuais e o prestígio que ele conquistou se ele pensasse de forma dicotômica, senão seria compatível. Ele provavelmente pensa de forma multifacetada, multivariada, sofisticada, só que quando ele vai verbalizar as explicações, ele começa com uma explicação simples e bem sintética. Se a pessoa apresenta alguma objeção, algumas vezes, ele apresenta a segunda camada, que aí ele complementa aquilo que ele expôs no primeiro momento, que era dicotômico, ou pelo menos a exposição que ele fez parecia, ou talvez de fato era dicotômica, e depois ele mostra que não era bem aquilo que ele quis dizer, mas que ele colocou de uma forma... Por exemplo, você tem um gato ali, aquele gato é branco. Se a pessoa aceita, ele continua. Aquele gato branco subiu no telhado e caiu e tal. Agora, se a pessoa começa com uma objeção, não, aquele gato não é inteiramente branco e a cor não é exatamente branca. Aí eu falo, não, sim, eu sei, aquele gato, ele tem... Os pelos do gato são brancos, mas a língua é de outra cor, os olhos é de outra cor. Não são todos os pelos que são brancos, alguns pelos são brancos. A cor do gato depende, na verdade, da luz que está incidindo. Se tiver a luz solar, que é policromática, ele vai refletir predominantemente... Mas às vezes me parece que a nuance que falta no 3DT é precisamente essa de quando a pessoa questiona, não, mas o gato não é branco, porque ele tem a língua vermelha, por exemplo. E aí ele fala, não, as coisas são pretas ou brancas, perdão, ou as coisas são brancas ou elas não são. Então às vezes ele impõe essas dicotomias nesses questionamentos que me parecem dicotomias um pouco apressadas e um pouco... Falta um pouco de sobredade. De modo geral, assim, de modo geral, eu só acho que 95, eu acho que quase 100% para a gente ter suas análises, eu concordo. Eu assisti vários dos seus vídeos, as análises são muito boas. Se você compara com qualquer outro vídeo do Brasil, são análises de um nível muito alto, nem comparação. Obrigado, muito obrigado. Não, mas é um fato. Mesmo que eu não... Independente de eu dizer ou não, você sabe disso, né? As pessoas sabem, as pessoas que conhecem o seu canal sabem disso. A questão... Eu só estou querendo defender a moeda porque esses dois... Pô, eu acho que em algumas situações, ele pode ter alguns pensamentos, em alguns casos, dicotomizar em situações que não deveria, mas eu não acho que ele pense de maneira dicotômica com a frequência com que... Porque, assim, frequentemente ele coloca você serve a Deus ou serve ao diabo? Ele coloca assim de uma forma que parece... Só que ele não está pensando só aquilo, ele está pensando em muitas coisas que não são verbalizadas, muitas vezes, e ele está na primeira camada. A primeira camada é aquela. Se a pessoa apresenta a objeção, algumas vezes, mesmo na segunda camada, às vezes ele já me trita. Assim como eu, você, todos nós podemos cometer... Nós não somos divindades, podemos cometer erros, independente... Assim, não quero dizer que tudo o que ele fala está certo, mas o primeiro contato que eu tive com ele foi... Ele tinha falado a meu respeito nas entrevistas dele, eu entrei em contato para agradecer e deixei muito claro. Falei, olha, agradeço pela gentileza de falar e tal, mas algumas opiniões suas sobre religião, sobre política, sobre feminismo, eu não concordo com alguns pontos, mas eu acho que um dos pontos fundamentais que são em buscar a verdade, fazer o que é certo e justo, defender o que é bom, questões religiosas com relação à crença na existência de Deus são pontos que eu acho que nós concordamos, são pontos, assim, fundamentais, mas alguns pontos marginais nós discordamos de certos detalhes. Então, desde o começo, eu deixei... E acho que todos nós temos divergências em vários pontos. E mesmo nos pontos em que nós divergimos, por exemplo, tem várias opiniões que eu não concordo a parte dele, mas respeito porque acho que ele tem argumentos bons para sustentar o ponto de vista dele. Talvez não sejam os argumentos mais corretos de alguns casos, mas são argumentos que não são argumentos superficiais e completamente capengas. Podem ser argumentos que talvez pudesse, se ele analisasse talvez um pouco melhor, talvez ele pudesse mudar algumas opiniões dele. Não sei se ele mudaria porque ele parece que tem muita convicção de muitos pontos, então eu não sei. Mas, de modo geral, eu acho que a parte sobre o pensamento dele ser dicotômico, eu não acho que o pensamento dele seja dicotômico. Eu acho que talvez em alguns pontos seja, em algumas exposições de fato, eu acho que talvez seja, em muitos casos, inclusive, em que a situação não é dicotômica, mas que o pensamento foi que não acaba havendo de fato algumas adequações, assim como eu também cometo algumas vezes alguns erros, acho que todos nós cometemos em outras situações, mas eu acho que de modo geral, de modo, o pensamento dele eu acho que não é dicotômico, acho que em alguns casos ele comete realmente esse tipo de inadequação. então esses que são os dois pontos que eu gostaria de comentar em defesa do nosso amigo Almoedo, inclusive seria interessante que você entrevistasse, eu vi que você comentou sobre qual tópico você poderia entrevistar, porque ele fala muito de Bitcoin, o tópico central, o tema central, mas você percebe também que ele tem uma cultura vastíssima sobre muitos assuntos, economia, ciência, filosofia, então acho que, não sei, seria interessante, talvez você entrevistasse e procurasse, que você poderia explorar justamente ele próprio, poderia se defender aí, para mim seria um prazer entrevistar ele, é que assim, ele tem passado por muitos podcasts que são muito maiores do que o meu canal, então também não quero ser sanguessuga de ficar surfando no sucesso dele e até de repente ele pensar alguma coisa errada, não, seria um prazer entrevistar ele para mim, só que também não quero ocupar o tempo dele, que talvez seria mais preciosamente gasto com canais que tem mais visualizações e tudo mais, para ele passar a mensagem dele e tudo mais, mas seria certamente um prazer, e com relação ao que você comentou, eu até respondi alguns comentários lá sobre isso, e de fato é muito difícil você fazer uma análise sincera e honesta de pessoas, porque como você disse, você não tem acesso aos pensamentos da pessoa, você não consegue ter certeza com relação ao que a pessoa quis dizer com isso, então numa conversa é muito mais fácil, se você tem alguma dúvida você pergunta, e vocês conseguem conversar, então certamente eu sei da possibilidade de eu ter sido injusto em algum ou alguns comentários meus. Eu não acho que você foi injusto porque eu acho que você teve intenção, se você tivesse intenção de alguma forma eu acho que seria injusto, mas eu não acho que foi de nenhuma forma injusto, eu não acho que foi ofensivo, injusto de nenhuma maneira, acho que... O meu objetivo é ser não cometer injustiças, então ser o mais caridoso possível, mas se eu falo então talvez eu tenha errado em algum momento. Agora só respondendo a pergunta, ele havia perguntado se você acha que o Renato Trisoitão tem um que é elevado. Sim, eu acho que muito alto, inclusive eu sugeri na Immortal Society que ele fosse convidado, algumas pessoas já levantaram a possibilidade de que ele seja convidado para a Immortal Society, quero fazer um convite ao vim para você também, porque acho que você já está no nível que pode tranquilamente entrar na Immortal Society, só que eu tenho que só repassar e aguardar uma aprovação, mas acho que provavelmente não vai ter objeção, no caso dele não houve propriamente objeção, mas querem aguardar, eles gostariam que ele fizesse um teste na verdade. Eu acho que ele não precisaria, acho que nem você precisaria fazer nenhum tipo de teste, acho que há evidência suficiente, tanto no seu caso quanto no dele, de que atendem ao critério lá com uma certa, não sei como, assim, mas acho que cumprem o critério qual que é o critério? É um critério com base em QI? Tem uma de 164, com o padrão 16, ou... Acho que você é muito generoso em Deimurgo. Não, acho que não, o Moed já fez vários testes, ele falou os scores que ele teve, acho que se ele próprio quiser divulgar, mas teve scores altos. Com 3,8? Ele já fez testes, ele já citou, e na conversa que ele teve comigo, privativa, então acho que não poderia citar aqui, mas foram scores altos, Eu nunca fiz, eu nunca fiz nenhum teste, o pessoal perguntou aí o que é do entrevistador, eu nunca fiz nenhum teste, não faço a menor ideia. Ah, com certeza é bastante alto, é difícil saber se eu for a resposta. Mas acima de 160, eu acho difícil. Mas enfim. É que se você faz um teste tradicional, o teste tradicional ele vai pedir para você, por exemplo, vai perguntar quem foi Maria Antonieta, se você não sabe, você perde um ponto ali que não faz a menor, você vai aprender que não vai mudar, não vai aumentar a sua inteligência, você receber uma informação daquele tipo. E tem testes, um dos subtestes do VAIS chama informação. Você tem que justamente conhecer algumas coisas, se você não conhece, você vai ter um Q baixo, não porque você não pense com lógica ou não seja inteligente, sim porque você não conhecia aquela informação específica. Aí se você aprende aquela informação, quer dizer que o seu subteresse aumentou ou não, não faz o menor sentido. Outro subteste do VAIS é uma parte de vocabulário, você tem que saber o significado de algumas palavras, quer dizer, também não tem muita relação com inteligência, embora se você tem um vocabulário mais vasto, você consegue sintetizar, por exemplo, sei lá, serendipismo. Se você for explicar o que é serendipismo com várias palavras, você vai sintetizar com uma palavra só, sei lá, corolário, você sabe que o corolário você vai sintetizar com uma palavra, uma descrição que seria extensa. Então você usa blocos maiores de informação, você consegue resolver problemas mais complexos usando blocos maiores de informação de cada vez. Então assim, o vocabulário mais rico, ele pode ter utilidade, pode ajudar a resolver problemas, embora o vocabulário não tenha uma correlação forte com a inteligência, mas ele pode ajudar na resolução de problemas de um modo geral. Mas não deveria fazer parte de um teste, porque é uma correlação muito fraca, para que faça parte de um teste de inteligência informação e vocabulário, embora os testes usem isso. E tem outras questões que são presentes em subtestes, de vários testes amplamente usados, e que não refletem adequadamente a inteligência. Mas o que eu vou avaliar muito mais é por capacidade de análise de um modo geral, análise crítica de um modo geral, e por criatividade de um modo geral, assim, nesse patamar, se você pega o nível mais baixo, é a resolução de problemas mais básicos mesmo. Agora, no nível que você não está bem acima da média, tanto você quanto agora estão muito acima da média. Os critérios são diferentes para análise, e os testes de Q tradicionais não são nem adequados para aplicação. Não dá para você se basear, por exemplo, a questão mais difícil de aritmética do VICE é uma regra de três. Você pega qualquer engenheiro resolve um teste de regra de três com pé nas costas. Não é apropriado, aquele tipo de questão não é apropriado para aquele nível de dificuldade. E aí, no mesmo teste que tem aquilo, tem algumas questões de conhecimento gerais que a pessoa simplesmente pode não conhecer, não porque ela não tem a cultura, porque ela não tem inteligência, mas simplesmente porque aquela questão específica ela não conhece, vai perder ponto no teste por isso. Então, quer dizer, você pode também... Qual teste você me indicaria em Denburg para eu fazer? Você oferece de presente o Sigma Test Light, você tem isenção no Sigma Test Light? Que isso, muito obrigado. Vai ser um prazer. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. O Amoel também está oferecido de presente, o Sigma Test Light está oferecido de presente. Se quiser fazer, estão os dois convidados, né? O Amoel já... Muito obrigado, muito obrigado. E aí precisa de um psicólogo para aplicar? Como que é? Sigma Test Light é no site da Sigma. Você faz questões muito mais difíceis que um teste tradicional, mas você tem tempo ilimitado para resolver.